Olá amigos e amigas que curtem aqui o canal Arte dos Irmãos Meus amigos, hoje vamos fazer um tempero super legal Que é alho, pasta de alho Pessoal, essa receita é muito boa mesmo Tem uma amiga da gente aí que faz um arroz e põe esse tempero aí O cheiro vai longe Aí eu peguei as dicas e hoje vou fazer essa receita aqui Pra compartilhar com vocês Tá certo pessoal? Então vamos lá Aprender a fazer essa pasta de alho Esse tempero delicioso Pra vocês colocarem aí na sua comida Ser um tempero mais gostoso ainda Pra sua comida ficar mais saborosa E antes de ir para a receita Não se esqueça de se inscrever aqui no canal De apertar o sininho e ativar Pra vocês receberem muitas notificações Aqui do canal Arte dos Irmãos Sem muito papo pessoal Vamos pra receita E é isso aí amigos, aqui eu coloquei o alho 3 horas de molho Pra ficar mais fácil pra descascar Olha só como ficou bem simples Não tem segredo pessoal Então aqui já tá todo descascado Aqui tem uma cebola já cortada E aqui também nós temos o nosso azeite Nós vamos colocar isso no processador Pra ser mais rápido Mas se você tiver o liquidificador e não tiver o processador Você pode também fazer no liquidificador Só que você vai precisar triturar um pouquinho o alho Cortar ele com a faca Senão vai ficar um pouco difícil Você fazer no liquidificador Já no triturador não precisa Já pode colocar já tudo junto Então aqui nós estamos colocando Já trituramos o alho Agora trituramos um pouco a cebola Vamos Toterar aqui um pouco Colocar pra baixo E aqui nós estamos colocando já o azeite Pessoal O azeite não tem uma quantidade Quanto você vai pôr de azeite Você pode pôr bastante Pode pôr meio Aqui eu coloquei assim uma quantidade razoável Pessoal Não tem assim uma quantidade ml Quanto eu coloquei Vou ver quanto foi precisando E colocando Como ficar assim uma pasta Mais liguenta Entendeu pessoal E é simples de fazer Não tem segredo Bem simples mesmo E fica muito gostoso Eu coloquei uma cebola Mas se você quiser Se não precisa Pode só fazer Só com o alho mesmo Olha só como ficou pessoal Com uma verdadeira pasta Eu estou colocando Esses vidros aqui De requeijão Que eu vou guardar Eu vou congelar ele Você congela aí Porque você não vai usar Tudo isso de uma vez E ficou desse jeito pessoal Olha só E é simples Vocês viram que não tem segredo Pra fazer isso É bem simples mesmo Se vocês gostaram Compartilhe Curte aqui nosso canal Se inscreva E ative o sininho Pra vocês receberem Todas as notificações Aqui do canal Arte dos Irmãos Pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau